Bom dia! Dando continuidade aos vídeos sobre perigos que nós temos em casa para os nossos gatos, hoje eu vou falar de uma coisa bastante óbvia, mas também não é só isso. Então, por favor, acompanhem o vídeo. Redinhas de proteção ou telinhas, ou seja lá o que a pessoa puder colocar. Gente, gato cai. As pessoas pensam que, ah, gato é esperto, gato tem bastante equilíbrio, gato é flexível. Não é exatamente assim. Sim, o gato até é esperto, tem gato que caminha por cima dos muros e não cai, mas não é bem assim. Os gatos caem, sim. Eu já vi casos de gato que viveu seis anos, eu acho que cinco ou seis anos. O gato vivia em apartamento sem telinha e nunca tinha acontecido nada, o gato nunca tinha caído. Até o dia que ele caiu. Caiu e morreu. Caiu uma vez só e pronto. Foi fatal. Não teve segunda chance. Então, o gato cai. Às vezes, o gato nem cai, assim, de burrice, sabe? Tipo, o gato persa é mais tontinho mesmo. O gato persa cai. Ele cai até do sofá, o gato é tonto. Mas um gato sem raça, até é mais esperto. Só que o que que acontece? Passa um passarinho voando, passa um bichinho qualquer, é instinto. O gato quer pegar, ele simplesmente vai. Ele é capaz de se jogar pra querer pegar o bichinho. Eles não raciocinam muito nesse sentido, sabe? É o instinto. Ele vai e vai cair. E pode ser fatal. O gato pode morrer. Então, tem que sim colocar redinha de proteção, telinha, qualquer tipo de coisa que a pessoa puder colocar. Outra coisa que pode acontecer é o gato tá dormindo. O gato adora janela. Os meus adoram ficar na janela, ficar olhando pra rua, pegar um sol. E aí, o gato vai dormir, daqui a pouco ele tá lá, bem deitadão, e dá uma virada e... Puf! Vai! Caiu! E outra coisa que eu falei no começo, que não seria só isso. Outra coisa que pode acontecer é em relação ao tipo de telinha que a pessoa vai colocar. E isso se aplica também à cortina. O gato pode rasgar. Eu já mostrei pra vocês, eu vou deixar o link aqui, vou deixar no box de informações também. Todos os outros vídeos sobre esses perigos que nós temos em casa, eu vou deixar os links aqui no box de informação. Eu acho interessante assistir, porque são coisas que às vezes a gente não se dá conta e que podem ser muito perigosas. Mas existem alguns tipos de telinha muito fininhas. E o que o gato faz? Ele arranha. Ele arranha e rasga a telinha. E numa dessas, além dele poder passar, porque a telinha tá rasgada, então o gato vai passar pelo buraco e vai cair, ele pode se prender. O gato pode se prender de uma maneira no pescoço, no buraco da telinha e não conseguir mais se soltar. E aí o gato começa a se debater, começa a tentar se puxar e acaba morrendo sufocado. Isso aconteceu com uma amiga numa cortina. Uma gatinha filhote, ela tinha uma cortina grande, cortina bonita, que vai do chão até o teto. Eu nem aconselho ter, porque gato e cortina são coisas que não combinam, porque eles arranham, eles pulam, eles estragam tudo. E eles brincavam de pular naquela cortina e eles fizeram um furo na cortina. De tanto pular ali, acabou dando um rasgo e de alguma maneira a gatinha subiu e se prendeu exatamente nesse buraco que tava rasgado na cortina. E ela não conseguiu mais se soltar. E a pessoa não estava em casa. Quando a pessoa chegou e entrou no ambiente, a gatinha tava pendurada. Tava pendurada pelo pescoço no buraco da cortina, morta. Porque ela sufocou, ela se enforcou ali, presa naquele buraco da cortina. E isso pode acontecer com esses tipos de telinha que são mais frágeis. O gato vai abrir um buraquinho, daqui a pouco vai se enfiar, né? A cabeça tentando passar, fica presa e vai morrer sufocado. Então isso é coisa que nós temos que ter bastante cuidado também. Tem que sim botar a redinha de proteção, mas não muito frágil. Não alguma que o gato consiga rasgar. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.